Canal A Busca, Meditações Diárias. Agradecemos a todos aqueles que nos ouvem e também apelo para que você que nos ouve através de algum outro aplicativo, para você entrar no Youtube, no canal A Busca, se inscrever no canal, clicar no sininho para que você possa receber as meditações no seu aparelho pelo Youtube e também que você divulgue para outras pessoas. Muito obrigado. A história de Acã ensina a solene lição de que pelo pecado de um homem, o desagrado de Deus virá sobre um povo ou uma nação, até que a transgressão seja apurada e punida. O pecado é corruptor por sua natureza. Um homem infeccionado por sua lepra mortal pode comunicar a corrupção a milhares. Muitos não ousam condenar a iniquidade, para não sacrificar posição ou popularidade. E por alguns é considerado descaridoso reprovar o pecado. Porém, o servo de Deus se acha sob a mais solene obrigação de apresentar a palavra de Deus sem medo e sem parcialidade. Deve chamar o pecado por seu próprio nome. O amor de Deus nunca induzirá a fazer parecer insignificante o pecado. Nunca encobrirá ou desculpará uma ofensa não confessada. Adão aprendeu demasiado tarde que a lei de Deus, como seu próprio autor, é imutável. Tem que ver com todos os nossos atos, pensamentos e sentimentos. Acompanha-nos e atinge todo motivo secreto de ação, essa lei. Condescendendo com o pecado, os homens são levados a considerar levianamente a lei de Deus. Muitos escondem suas transgressões dos seus semelhantes e se lisonjeiam com o pensamento de que Deus não será estrito em notar tal iniquidade. Sua lei, porém, é a grande norma de justiça. E com ela deve ser julgado todo o ato da vida naquele dia em que Deus trará a juízo toda a obra com tudo quanto é secreto, seja bom, seja mal. A pureza do coração conduzirá à pureza da vida. Vãs são todas as desculpas para o pecado. Quem poderá pleitear pelo pecador quando Deus testificar contra ele? A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel a dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Obrigado.